Música O intuito do Curta era fazer uma crítica social, né? A Uai 5, a ditadura militar que ocorreu no ano de 1964 aqui no Brasil E retratar a violência que esses profissionais de comunicação tiveram aqui no Brasil Nosso roteiro teve algumas peculiaridades que optamos por colocar no enredo do filme Que realmente foram da época Assim como as fotos que ele tirou durante as manifestações Foram fotos que nós pegamos na internet e realmente são da época Então apresentamos fotos reais para tentar ilustrar da melhor forma possível Toda a experiência de pesquisar para fazer o filme Tentar entender como as pessoas que sofriam essas atrocidades naquela época se comportavam E a sensação que eles sentiam no próprio momento de quebrar as leis da época E depois ter aquela sensação de medo de estar sendo perseguido Você consegue realmente entender pelo que eles passaram e vivenciar isso Nós gravamos algumas cenas que retratavam a violência que o profissional sofreu Com relação aos choques elétricos Toda a violência física que existia ali A violência psicológica O sufocamento com os sacos Até a pessoa ficar desacordada Chutes Passava fome E demonstrando em si toda aquela situação que existia E trazendo para as pessoas realmente terem a mínima noção do que se passava antigamente Foram silenciados, foram caçados, foram mortos Por conta de falar a verdade, de falar o que estava acontecendo em torno daquele cenário político Dos setores de comunicação Tanto que aí vem a questão das receitas nos jornais Quando algo era censurado, existia as receitas ali Eles tiravam a notícia e colocavam uma receita ali no local em que aquela notícia estava O nome Registro Fatal foi para demonstrar o profissional de comunicação No caso, trabalhando com fotojornalismo Retratando os acontecimentos daquela época Retratando a violência que existia dos militares, dos policiais contra os protestantes E é gratificante ver o nosso trabalho sendo reconhecido O Curta ganhou o prêmio de melhor filme, de melhor ator Também com toda aquela tortura O pior que o coitado passou, não teria como não ganhar E é isso, é só gratificante mesmo Você se dedicar a um trabalho e concluir com sucesso E é só gratificante mesmo E é só gratificante mesmo E é só gratificante mesmo Eu vou te detectar uma parte